Aí, galera, ó, esse cara aqui... Salve, salve, hein? Senhor da Monetize. Quantos anos hoje trabalha na Monetize? Cara, eu tô na Monetize há seis anos. Você começou como lá? 16. Comecei pesquisando serviços advocatícios, comecei advogando pra empresa. Era o menor salário na época, porque eu era terceirizado. E aí, seis anos depois, cinco anos e meio depois, eu assumi como CEO. Você começou lá... Você imaginava que você ia chegar onde você chegou, cara? Cara, não. Pelo menos, sincero, não. Aconteceu, até aos poucos. E eu nunca imaginei isso. Cara, é... Por exemplo, hoje o maior cargo da empresa é você, né? Hoje são... Demetri o Motta, não. Demetri o Motta, não, né? Não, eu falo assim, o Motta... O Motta é presidente do conselho. Não, o Motta tá no conselho. Você que tá diário... Hoje são mais de quantos funcionários hoje que você lidera? Tem mais de 200. Mais de 200 funcionários. Uma empresa aí bilionária hoje no mercado, uma das maiores. Você começou do zero lá dentro, né? O que você pode dizer, cara, de aprendizado com pessoas? Questão de pessoas que passam... Por quê? Líder? Todo dia você tem um ouvido com muita gente, né, cara? O que você me diz de liderança, cara? De equipe? No final do dia, tudo se resume a pessoas. Pra quem não perguntou o nome dele? Oswaldo... Oswaldo Pimentel. Oswaldo Pimentel, tá, galera? Oswaldo Pimentel com dois L lá. Joga lá Oswaldo Pimentel. No final do dia, tudo se resume a pessoas. Então, se o resultado é positivo, é negativo, se você tem eficiência ou não, tudo se resume a pessoas. E aí a importância da gestão de pessoas adequada. Todo negócio é construído a partir de pessoas. A tecnologia é importante, mas é paralelo, é subsidiário. No final do dia, o que importa realmente são as pessoas. Falando um pouco também, é... Assim, porque é dois anos. Sabe quantos anos hoje? Trinta e dois. Trinta e dois anos, senhor da empresa. Pelas dificuldades que você teve nesses seis anos. Você pensou em desistir? Largar tudo? Ah, é foda, tá difícil. Claro, né? Fala um pouco disso aí, de querer desistir. Porque muita gente começa um negócio hoje, desiste com um mês, dois meses. O que você pode falar disso aí? Caramba. Quando todos nós temos dias ruins, aquele dia que nada dá certo, que a gente se contesta, pensa que, pô, eu não vou conseguir atingir meu objetivo. E nesse dia, o mais importante é a consistência, a resiliência. E aí, o fato de treinar, a gente fazer o judô desde criança, nessa hora ajuda muito. Porque no judô, você aprende. Você joga um dia, você cai no outro, você bate, você faz bater. E aí, é ter resiliência. Nem todos os dias a gente sai com a vitória. Cara, o pessoal mandou outra pergunta aqui, ó. Qual a maior dificuldade para gerir uma empresa desse porte? Cara, como eu disse, que tudo se resuma em pessoas, é a gestão de pessoas. É a gestão eficiente, é o feedback online, ali, imediato, tanto de baixo pra cima, de cima pra baixo. Acho que o grande ponto é você conseguir motivar e inspirar pessoas. Cara, é... Antes de você trabalhar no moedinho, você estudou como direito, formou em direito, né? Sim, formou em direito, formou em 2012, advoguei desde 2012, passei 9 e 8 mil cursando a graduação em direito. E aí trabalhei em escritório, advoguei sozinho. E antes, como é que era? Você fazia o quê? Só advogava pra galera? O grande sonho era, desde o ensino médio, era formar em direito e me tornar juiz. Que era o seu sonho? Hoje mudou tudo, cara. Serviço público hoje, não, não, de jeito nenhum. Mas o grande sonho era isso, eu seguia carreira acadêmica, mestrado, doutorado, ser professor universitário e juiz. Assim, era o grande ideal que eu tinha de carreira. Pra contratar uma pessoa, qual que é as principais características que você vê hoje pra contratar um líder, um gerente pra uma empresa, um novo colaborador? Qual que você acha que é importante ver? O principal é a determinação, a garra, é a vontade. Então, a gente abre processo seletivo, tem várias candidaturas, tem muitos candidatos tecnicamente muito bons, mas você não sente o olhar desses candidatos, o desejo, a vontade de realmente entregar, de fazer a diferença. Então, às vezes, a gente pega currículos muito bons, mas que na entrevista, naquele contato, você não sente que as pessoas querem e realmente estão dispostas a fazer parte, a se integrar naquele projeto. Cara, o pessoal mandou aqui duas coisas que legal, ó. Quando começar a delegar as tarefas? É, existe uma diferença entre delegar e delegar. E aí, o principal pra se delegar é conhecer o que tem que ser feito. É, porque você vai precisar orientar. Então, vai adiantar, olha, quero que você faça isso. Ok, mas como eu faço? Quando eu faço? Com quem que eu faço? Então, é fundamental conhecer o que se está delegando pra você conseguir orientar. Então, não adianta, às vezes, ah, quero que você faça aquilo. Ok, mas e aí? Qual que é a diretriz? Então, pra delegar, é fundamental conhecer aquilo que está sendo feito e, principalmente, alinhar a expectativa. A expectativa que eu tenho da sua entrega, do resultado, é essa. Como? Como eu imagino que seria da seguinte forma? Cara, outra coisa que é legal aqui, ó. Mesmo com muita concorrência, tem espaço pra quem está começando agora? Cara, a concorrência, ela ajuda a fomentar o mercado, em qualquer ramo. Quando a gente fala de concorrência, o concorrente, ele te auxilia em determinado momento, porque ele amplia o mercado. Então, muitas vezes, o concorrente vai chegar em um nicho, em pessoas, em empresas, que você não consegue chegar. Então, a concorrência, nesse ponto, ela te ajuda. E o principal em relação à concorrência, não é pensar no que o concorrente faz, mas qual é a minha estratégia. então, hoje, a gente pensa, por exemplo, em celular. A gente tem claramente estratégias muito diferentes. O diferencial de produto, a marca, do outro lado, um custo mais baixo, ainda que a qualidade seja maior, a marca, o diferencial de produto, pesa, e você consegue colocar um valor mais alto. Então, mais do que se preocupar com o concorrente, é preocupar com qual é a estratégia do seu negócio. que a gente tem um valor que a gente tem um valor que a gente tem um valor